E nesse vídeo você vai ver como funciona o trabalho remoto e alguns pontos de atenção que você deve ter para quando você for começar a trabalhar remotamente. Sabemos que hoje em dia as empresas geralmente vão funcionar trabalhando presencialmente ou remotamente. Algumas ainda tem um modelo híbrido que seria, por exemplo, alguns dias na semana ir para o trabalho e outros trabalhar de casa. O trabalho remoto aparenta ser a melhor opção já que você não precisa perder tempo com o transporte, por exemplo. E é claro que nem tudo são flores e você precisa ter muita atenção para que as suas comodidades da sua casa não acabem atrapalhando o seu trabalho. Você pode achar que para começar a trabalhar remotamente você precisa de um certo perfil específico. Por exemplo, você ser um pouco mais proativo ou ser uma pessoa mais focada. E se você pensa que não tem foco, você acha que não deve trabalhar remotamente. Mas não é bem assim. É claro que as pessoas que, por exemplo, só querem saber de bater o ponto, receber o salário no final do mês e no final não se preocupam com o trabalho que estão entregando. É claro que esse tipo de pessoa acaba sendo ruim em ambos os casos, né? Mas para o trabalho remoto o impacto pode ser um pouco maior. Até porque está muito fácil da pessoa ali simplesmente começar a fazer outra coisa em casa sem ninguém vigiando ela. Por exemplo, a pessoa começar a assistir Netflix no expediente. E se essa pessoa não está nem aí para o trabalho que ela vai entregar, no final da semana vai chegar o chefe dela e perguntar, e aí? O que você fez? A resposta vai ser um grande nada, né? E aí podem começar algumas desculpas. E no trabalho remoto, esse controle de ter alguém te observando não acontece. Mas talvez seja mais perceptível quando você não faz nada. Afinal, temos reuniões diárias para a gente comunicar o que estamos fazendo. Temos revisões semanais para ver o que todo time vai fazer ou o que fez na semana passada. Se você simplesmente só vai ficar procrastinando, isso pode ser um problema. E é claro que isso vale para todos os casos, seja no remoto ou no presencial. Além desse ponto de você não trabalhar, tem outras coisas que podem te atrapalhar quando você for trabalhar remotamente. A primeira delas é a sua família. Se você mora com mais gente e tem pessoas que constantemente vão ficar te interrompendo, enchendo o seu saco, é complicado. Afinal, pode ser que você está no meio de uma reunião ou fazendo algo muito importante, focado ali no seu problema. E aí chega alguém, ô fulana, vem cá ver o que seu irmão fez, cara. Nossa, não está ligado. Vem cá, vem cá. Sabe, né? Esse tipo de coisa pode acontecer com muita frequência. E é claro que às vezes pode realmente ser algo importante. E muitas vezes não vai ser. Quando você está em uma reunião ou quando você está fazendo algo importante no seu trabalho, Isso é extremamente prejudicial. Afinal, você demora um certo tempo até que você fique bem focado no que você está fazendo. E alguém te incomodando nesse momento é muito ruim. Porque afinal, você vai ter que parar, ver o que é. Aí talvez sair e isso pode demorar algum tempo para você voltar na mesma intensidade que estava antes. Isso sim é muito chato. Uma coisa que você pode e deve fazer é conversar com as pessoas da sua casa. Informar que você está trabalhando e não jogando, por exemplo. E aí quando você estiver nesse momento, as pessoas não devem te incomodar. Explicar isso para elas, para que elas não vão encher o seu saco de 5 em 5 minutos, por exemplo. Ou você fazer alguma sinalização, por exemplo, colocar uma placa na porta do seu quarto. Ou sinalizar que a porta é fechada, é sinal que você está trabalhando e por aí vai. Tome cuidado com isso e se mesmo assim as pessoas continuarem te enchendo o saco, O melhor que você pode fazer é colocar os limites. Por exemplo, quando alguém vir te chamar, você simplesmente falar, não, não vou estar ocupado. Depois eu vou ver, sabe? Tipo, deixar para depois, porque não é prioridade no momento. A menos que, claro, seja algo importante. Porque você sabe que vai ser a rarada de acontecer, né? Você sabe disso. É melhor você mesmo limitar as coisas, beleza? Outro ponto que pode ser muito prejudicial é misturar o trabalho com o lazer. Vou começar então aqui e tal, de boa. Começo a trabalhar e tal. Aí você pensa, pô, tá chato, hein? Acho que eu vou jogar uma partidinha, né? Ou então acho que eu vou ver um Instagram aqui, um Netflix, sabe? E aí, meu amigo, quando vai ver, no final do dia você não trabalhou quase nada. Porque você ficou misturando o lazer com o seu trabalho. E isso também tem muito a ver com a procrastinação. Porque você sabe que tem coisas para ser feita e mesmo assim deixa para depois, né? Vai jogar, vai fazer não sei o que. E você acaba deixando o seu trabalho e suas coisas importantes para depois. E isso pode gerar um impacto muito grande no seu trabalho, dependendo de quanto tempo você perde. Afinal, assim como no caso anterior, se você não fizer o seu trabalho no final da semana, ou da sua sprint, alguém vai perguntar, e aí, fulano, o que você fez? Então, se você fez muito pouco ou não fez nada, isso vai ser um problema que certamente vai ser anotado. E se isso continuar com uma certa frequência, isso pode custar o seu emprego. Tome muito cuidado com isso e, por favor, tenha prioridade na sua vida. Coloque o trabalho antes do lazer e tente, por exemplo, resolver tudo o que você tem que fazer de manhã ou então no horário controlado ali mais cedo. E aí, depois, se você resolveu tudo, aí sim você pode ter o seu lazer de boa. Que aí está tudo tranquilo, sabe? Se você não fizer isso e acabar se descontrolando, isso pode gerar alguns problemas no seu trabalho. Então, fica atento com isso, porque afinal, tenho certeza que você não quer ser demitido, né? E agora, vamos comentar sobre um ponto que certamente é deixado de lado por muitas pessoas. Porque, afinal, tem uma coisinha chamada burnout que pode causar alguns problemas de saúde para você se você, por exemplo, não descansar corretamente. Ou então, ficar trabalhando que nem um doido, virando noites e tudo mais. Sobre isso, é importante que você, além de se dedicar ao seu trabalho, tenha o controle do seu tempo e descanse muito bem. Por exemplo, dormir corretamente e não ficar suas madrugadas no Instagram, por exemplo, é muito importante para que você não tenha os problemas que o burnout pode causar. Mas lembre-se que organizar a sua rotina, mesmo que não seja com exatidão nos tempos, vai ajudar você, por exemplo, se definir que vai começar a trabalhar 8 horas da manhã. Aí até umas 5 horas da tarde, teoricamente, você terminou o seu trabalho. E depois disso, você vai ter seu momento de lazer, depois você vai dormir, pelo menos, aí umas 7 horas por noite, para que você não tenha problemas com isso e por aí vai. Algumas coisas são muito importantes que você defina. Então, se você não faz isso, tem alguns riscos. Mas o importante no final é que você consiga cumprir com as suas obrigações, ok? E como você pode conseguir um emprego remoto? Para você que não sabe, hoje em dia temos muitos sites bem legais que oferecem vagas. E nesse caso, você ainda não vai precisar se limitar a empresas da sua região. Já que o trabalho é remoto, você pode buscar qualquer empresa do Brasil que abra essa opção de um trabalho remoto, ok? Então você pode ver, por exemplo, no LinkedIn, no Glassdoor, no Indeed, no Programador, no 99jobs e por aí vai. Tem vários sites que vão oferecer vagas de emprego e aí você pode filtrar por vagas remotas. Afinal, é que você tem interesse. E é claro, várias dessas dicas aqui também são aplicáveis para quando você está estudando para, enfim, conseguir um emprego. Mas aí você pode ficar com uma dúvida que é bem comum, que no caso é... Qual seria a vantagem para uma empresa contratar você remotamente, sendo que ela poderia contratar presencial? Ou será que você tem vantagem para um empregado? A pessoa que trabalha remoto tem muito mais flexibilidade para trabalhar. Tem empresas que nem mesmo cobram horário. Por exemplo, você começar 8 horas e parar às 5 horas da tarde. Tem várias empresas que deixam isso livre para você começar e parar quando você quiser. Lembrando que o importante vai ser você entregar suas tarefas no final da semana, por exemplo. Para a empresa, a vantagem, por exemplo, ela não teria que ter custo com o escritório. Então a empresa pode muito bem funcionar cada um na sua casa e ninguém no escritório. Então a empresa economizaria muito com isso. Além de que não teria que pagar o transporte dos profissionais, por exemplo, já que a pessoa já está em casa. Tem vários outros custos relacionados que a empresa iria economizar com isso. E é claro que, como eu comentei, a empresa se torna mais extrativa quando ela aceita o remoto. E um ponto muito importante é que, imagina a empresa que precisa de um profissional. E aí ela pensa, pô, precisando aí de 3 programadores, por exemplo. Aí ela vai olhar assim, presencial, né? Aí olha na região assim, abre vaga na região. E quando vai ver, não tem ninguém da região que cumpra os requisitos. Que no caso seja apto para trabalhar nessa empresa. E aí complica bastante para a empresa. Afinal, naquela região não tem profissionais para ocupar aquela vaga. E aí a opção que a empresa teria é, por exemplo, abrir para pessoas de fora que teriam vontade de mudar para perto daquela empresa. Olha que trampo e olha o custo e olha que dificuldade de achar uma pessoa que aceitaria isso. E é claro que a opção muito mais simples seria a empresa se adaptar ao trabalho remoto e poder contratar qualquer pessoa do Brasil e do mundo. Afinal, a pessoa só vai precisar de um computador e internet para poder trabalhar para essa empresa. E é claro que por conta da pandemia, muitas empresas foram obrigadas a mudar para o trabalho remoto. E muitas gostaram bastante disso e mantém até hoje. Então se você for pesquisar, você vai ver muitas vagas que são remotas. E é claro que você tem que ter atenção com os pontos que eu mentei, para que isso não acabe virando um problema. Para você não ficar, por exemplo, sabe como é que é, né, colega? Não consigo trabalhar remoto, porque em casa eu fico me distraindo. Pô, tem ali a Netflix fácil para eu ver, o Instagram, sabe? Eu acabo não rendendo o trabalho. Aí o chefe briga comigo, mano, então eu tenho que trabalhar presencial, sabe? Tem que ter alguém me vigiando, senão eu não sinto a pressão para trabalhar, cara. É osso, mano, é osso. E é claro que tudo isso é um processo e o trabalho remoto não é para todo mundo. Mas é possível se adaptar e melhorar o seu processo de trabalho. E também o trabalho remoto é uma tendência que tende a ser cada vez mais comum. Então se você tem interesse, corra atrás para conseguir um trabalho remoto e desempenhar bem nele. Então galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou, até mais e fui!